Conteúdo Livre Oferecimento Audacity Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas Windows, Linux e Apple E ainda em outros sistemas operacionais Active Presenter Um software de gravação digital de saída de tela de computador E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação e comunicação Para Windows e Apple Que pode ser usado para criar demonstrações de software, simulações de software e testes GIMP Um programa de código aberto voltado principalmente para criação e edição de imagens raster E em menor escala também para desenho vitorial Dan Live Um editor de vídeo Código aberto baseado no Framework M e LTI KDE OBS Studio Um programa de streaming E gravação gratuito e de código aberto Crazy Talk Uma ferramenta de software de animação facial 2D Handbrake Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto e de conversão de arquivos Para um tamanho menor sem perder a qualidade Codec X265 Uma biblioteca para codificação de vídeo No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência Ok pessoal, esse sou eu Vocês estão observando, eu falando na imagem, certo? Sempre eu irei aparecer nos vídeos antes dele começar Para vocês conhecerem quem eu sou, certo? Então, como vocês estão vendo que é... Eu aí agora, recentemente, certo? Agora vamos à aula, né? Então é isso Prossegue amor Olá espectadores e internautas Hoje dia 21 do primeiro mês de outono de 5.997 Hemisfério Sul Calendário Gregoriano 9 de abril de 2021 Esse vídeo É nosso primeiro vídeo De aula Com qualidade DVHS Em HD Todos os nossos vídeos passará Pela web rádio Número 32.7SHZ Aama Musical Caso você esteja ouvindo esse podcast E não entender as explicações De aulas por voz Visite nosso site Que você entenderá vendo o áudio e o vídeo juntos Continuando Albert Vinícius Maia Meu esposo Fez um vídeo sobre Usando o Windows XP com segurança 2021 Para você que deseja ter Só o vídeo curo Sem essas proteções das barras de tarefas Só para uso pessoal Entre em contato com Albert Pedindo ele vai Cobrar em torno de 50 reais Uma vez só Para liberar o conteúdo valioso e puro Sem essa barra de tarefas do nosso simulador E sem eu Assistente computador Feminina Mas estarei nos vídeos ajudando algumas partes E mesmo tendo o conteúdo puro Sem as barras de tarefas Do nosso simulador do sistema E eu assistente computador Feminina Você está proibido de vender Editar e fazer comércio Vou repetir esta mensagem em todos Os vídeos novos que surgir Um grande abraço Queremos dizer que nossos vídeos agora Usamos a licença creative commons Como a advertência foi mostrada Amor não se esqueça de olhar O formulario dos pedidos especiais Ok assista agora o conteúdo criado Usando o Windows XP com segurança Em 2021 Ok pessoal Estamos aqui ó No sistema operacional Vocês lembram que eu fiz uma videoaula na internet De como atualizar o sistema operacional Até o ano de 2020 Ok E vocês sabem os programas recomendados Que eu falei nesse meu canal aqui né Muito bem Nesse computador aqui Quer dizer Nessa máquina virtual Vamos lá Primeiramente Para usar o XP em 2021 Em segurança Com o sistema já não tem mais atualizações Desde 2014 Eu acho que é desde 2019 Parece Você Eu vou recomendar o seguinte Se você tem os programas aí De editar É Imagens Editar vídeos Por exemplo Aqueles programas fábricas Como sonhos velhas Você sabe Os programas da Google Premiere Os programas mais antigos né Se você usa esses programas No Windows XP Eu recomendo que Que o seguinte Como estamos A gente está em tempo de pandemia Nessas coisas Eu recomendo que Você Se você estiver usando o sistema operacional Em uma máquina Antiga Desligue a internet Aqui ó Primeiro passo Primeiro passo Para a segurança em 2021 É você desligar a internet Certo? Tem o antivírus Do carceste frio aqui Mas vai ter um dia Que ele não vai mais funcionar Eu Eu prevejo as coisas Certo? Hoje eu fiz o seguinte Como Como o sistema não tem mais atualizações Eu simplesmente Ativo a internet Somente para atualizar o antivírus Certo? Ok Depois que o antivírus atualizado Eu desligo a internet Do computador Nesse caso Do Windows XP E na máquina virtual aqui Se vocês estiverem em uma máquina real Vocês desliguem a internet E também Não esteja Também conectado Em uma rede interna Certo? A segurança boa Certo? Agora é o seguinte Os programas que Que funciona ainda No XP É o Defraim Recurva VLC Media Player Tem o Escape Deixa eu ver mais aqui O Caspersky Free O programa de gravação O vídeo Torvilho O Run Break Que é o programa Para converter O vídeo Para uma qualidade Melhor Mas o tamanho É menor Nesse caso O vídeo Torvilho Para converter Qualquer tipo De arquivo Vídeo Música Essas coisas Tem os jogos No próprio sistema Certo? E tem também O DVD de Fábio O Gai Virtual O DVD de Shumik O Active Presenta O 7Zip O Audacity O Google Chrome A última versão Que é a 49 A versão 49 Parece E o Erasa Que é borracha Esse programa aqui É para você Apagar os arquivos Definitivamente Do computador Certo? Aqui tem um Desmedia Play Aqui tem um Notepad Como eu falei O Notepad É o melhor Programa Que tem Para Você fazer Anotação De texto Programar Essas coisas Ele é bem melhor E tem um GIP Também Que é para Estar Negócio De fotos De estar Imagens Essas coisas E tem aqui O LibreOffice O melhor Office gratuito Que existe Para o XP É esse aqui É o LibreOffice A versão 5.4 A partir da versão 6 Ele não funciona mais E também Mais uma coisa O VLC Nesse caso Aqui Que é um programa Para você Assistir qualquer vídeo Em qualquer formato Que seja Certo? É o Play mais avançado Do mundo É esse aí E também Tem o Charly Defender Que eu sei Que tem Tem vídeo aí Na internet Babu Falando Que ele não é Um programa Recomendado Mas Assim Eu vou Falar uma coisa A vocês aqui Que vai valer Muito a pena Você ter Esse programa No computador Que é a segurança Dos seus arquivos Em outra Partição Também tem O Adobe Reaga Que é a última vez Que ele aparece Nesse meu canal Aqui Porque Em 2024 Gente Que eu vou Ensinar A atualizar O Windows 7 Até 2023 Adobe já não está mais Nas minhas listas Ok? Vamos lá Para a nossa segurança Né? Nesse sistema operacional Que não tem mais Suporte Não Ritorsoft Nada Como eu falei Você Se você instalar Um antivírus Aí O Casper S-Free Por exemplo Aqui Como está instalado Você liga a internet Atualiza ele E depois desliga a internet Certo? Use o computador Completamente Offline Agora Tem pessoas Na internet Dizendo Que o sistema Não presta Para nada Isso É mito Certo? Assim Tem gente Que está precisando Ressuscitar Aquelas máquinas Antigas Para fazer Tipo Anotação De texto Coisa simples E básica Né? Mas Mas É isso aí Depois disso O que você vai fazer? Você vai instalar O Veracrypt No No sistema Como está Lendo aqui Aí Muitos vão dizer Assim Ah O Veracrypt Isso não funciona No Windows XP Funciona Assim Aqui Aqui Ele funciona Perfeitamente Você vai fazer O seguinte Para a segurança Dos seus arquivos Vou minimizar Aqui primeiramente Deixa eu abrir Aqui no meu computador E mostrar uma coisa A vocês Observe Aqui A parte Ação C É o sistema Operacional Instalado Arquivos Importantes É o que vamos Colocar aqui Né? Nesse caso A gente vai criar Uma unidade Virtual Criptografada A gente vai colocar Todos os nossos Arquivos importantes Dentro dessa unidade Certo? A gente vai criar Aqui uma coisa Simples mesmo Simples Você vai entender Ok? Eu vou minimizar Aqui Deixa eu abrir Aqui no Veracrypt Pronto Foi aqui aberto O que você vai fazer Primeiramente? Você que não entende Nada de Criptografia Siga os meus Conselhos Aqui Não tenha medo Disso Clica aqui Criar volume Preste atenção Criar volume Aqui Veracrypt Está vendo? Crie um recipiente De arquivo Criptografado Você vai deixar Essa opção Marcada Aqui Essas duas opções Aqui Não marque Certo? Porque essas opções Aqui Essa última Por exemplo Criptografar A patição Ou unidade Do sistema Inteiro Nesse caso A gente não vai fazer Isso A gente vai criar Uma unidade Para a gente colocar Nossos arquivos Importantes Certo? Isso aqui Não está Relacionado A nossa aula Certo? Tem os vídeos Na internet Também aí Tem uma pessoa Que ensina A ver aqui Que é o Professor Ramos Vocês também Podem até pesquisar Na internet O vídeo dele Que ele vai Explicar Completamente Como o Software Funciona Nesse caso Mas então Vamos ao que interessa Vamos criar Uma unidade Pintografada E colocar os arquivos Dentro dessa unidade Deixa a primeira opção Marcada Clica em avançar Deixa aqui O volume Ver aqui Padrão Avançar Vamos Fazer o seguinte Deixa aqui marcado Nunca salvar Histórico Clica aqui em arquivo Vamos salvar A nossa unidade Aqui na área de trabalho Como você vai dar O nome dessa unidade Para enganar Alguma pessoa Por exemplo Por exemplo Se eu fosse Criar um arquivo De música Nesse caso Eu vou colocar aqui Música Ponto MP3 Nesse caso Uma pessoa leiga Vai pensar Que é um arquivo De MP3 Vai ver Que o arquivo Está concluído E ele Simplesmente Vai excluir o arquivo Né Mas nesse caso Aqui Você pode fazer Com a extensão O que você quiser Vou criar aqui Uma extensão Diferente A minha extensão Que eu vou inventar Aqui Vai ser AD Certo AD E nesse Arquivo Vou escrever Aqui Arquivos Importantes O nome da minha unidade Vai ser Arquivos Importantes Vamos salvar Aqui na área De trabalho Clique em avançar Aqui vai ser O tipo de criptografia Que você vai escolher O algoritmo Bem Se Se for Para coisa Simples Simples Mesmo Deixe esse A A A S A S Certo Isso aqui é utilizado Até pelas agências Do governo Dos Estados Unidos Aqui Para proteger As informações Mais confidenciais Está vendo Mas quando eu for Na internet Fazer A aula Do Ningo Sétimo Das atualizações Que vai ser Criptografadas Eu vou usar Essa criptografia Aqui Vai ser forte Para caramba Mas eu Com para a nossa aula Vai usar Essa daqui Certo Esqueçam O que eu disse Sobre o negócio Da minha aula Que vai ser Outra coisa Certo Aqui Se foca Nesse vídeo Aqui O que eu estou Fazendo Certo Aqui o algoritmo Deixa aqui Em 512 mesmo Clica em avançar Qual vai ser O tamanho Dessa unidade Muito bem Como por exemplo Se Se aqui é coisa Básica Simples Vou criar Uma partição Aqui De 1 giga Então É o seguinte Eu vou colocar Aqui 1.025 Por que 1.025 Porque O sistema operacional Aqui O Windows Ele vai comer 1 megabyte Parece Aqui Da Desse Desse número Que eu coloquei Aqui Certo Para o negócio Ficar certo Entendeu Eu vou deixar Aqui 1.025 Vou clicar Aqui em avançar Vocês vão entender Por que Eu coloquei 1.025 Vou clicar Aqui avançar Você vai escolher Uma senha Para Para ação de dados Criptografada Eu vou clicar Aqui mostrar A senha E uso Um pin Também Vamos criar Aqui uma senha Difícil Vamos lá Uma senha Difícil Vamos lá Jogo da velha 1.2.3 Espaço Jogo da velha 4.5.6 Espaço Jogo da velha 7.8.9 Essa senha Vai ser difícil Agora vamos confirmar A senha De novo Claro Você não vai criar Uma senha Dessa Você vai criar Uma senha Completamente Diferente Com letras Caracteres Tem uma dica Na internet De como você Fazer isso Certo Aqui estou apenas Demonstrando Como é que faz Entendeu Pronto Agora Eu vou clicar Aqui em avançar Que está dizendo Que as senhas É curtas E são fáceis De quebrar Usando técnicas De força Abunda Aí o Veracript Ele recomenda Que seja Pelo menos De fim de caracteres Ok Então você vai fazer Isso Você vai criar Uma senha De mais de 20 Dígitos Certo E vai Prosseguir Nesse caso Aqui eu vou deixar Como está Só para vocês Terem uma noção Base Eu vou clicar em sim Aqui Mas se eu fosse Criar uma senha Maior Essa mensagem Não ia aparecer Aqui Ok Vou clicar em sim Aqui eu vou escolher Um PIN Nesse caso Uns 4 dígitos Aqui Esse meu PIN Vai ser aqui 5.997 Que é o ano O ano da minha Do meu calendário Quer dizer Das estações Pronto 5.997 Vai ser O PIN Certo Clica aqui em avançar Clica aqui Ok Muito bem Se por exemplo A sua unidade É mais de 4 gigas Se você quer Amazenar Arquivos maiores Que 4 gigas Vai fazer o seguinte O sistema aqui Você vai colocar NTFS Ok Isso Se você colocar Arquivos Acima de 4 gigas Certo Agora se O arquivo Menos de 4 gigas Use o FAT Mas se você Se os seus arquivos For maior Do que 4 gigas Coloca aqui O NTFS Isso que eu vou fazer aqui Vou colocar aqui O dinâmico Clico aqui em sim E a formatação rápida Habilitada aqui Eu vou passar o mouse Para isso aqui Para isso aqui Poder encher aqui Baixa Vocês estão observando Pois é A única segurança Boa é essa Você proteger seus arquivos Mesmo que o bandido Pegue Pegue essa unidade Criptografada Ele nunca vai saber A senha Agora se você colocou Uma senha Fraca Sinto muito Informar Mas se você fez Com uma senha Fraca Com certeza Aquela mensagem Que você viu ali De que Negóis Força adulta Aí pode acontecer De descobrir a senha Mas fazer o que? Você fez com o senha Com poucos dígitos Aí vai descobrir Se você fazer Uma unidade Criptografada Com mais De 43 dígitos A sua senha É mais de um pin De quatro dígitos Dificilmente Vai ser descoberto Certo? Eu vou clicar aqui Em formatar Espero aqui um pouco E só para lembrar Uma coisa a vocês Quanto Quanto a criptografia É mais forte Mais processamento Vai exigir Do seu computador Então eu vou ser Muito cuidadoso Quanto eu for Criar o negócio Das atualizações Criptografadas Para as pessoas Que me pedirem Certo? Porque Eu vou ter que saber Qual o processador Das pessoas Certo? Para não Colocar uma criptografia Muito forte E demorar Dias E dias E dias Para 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 esse negócio Ser descriptografado E poder ser instalado Na máquina As atualizações Da Microsoft Neste caso Então Para você Criptografado Eu tenho que Saber o processador Das pessoas Então é isso Só para vocês Saberem uma coisa Eu fiz o teste Da Negócio Da Criptografia Negócio Negócio É chato Para caramba Demora muito Mesmo Mesmo Tendo Essa boa Segurança Demora Muito Para as As atualizações E mesmo Que demore A pessoa Pode simplesmente Invernar O computador E continuar No outro dia Onde está Isso não tem Problema nenhum Não é? Mas Eu tenho que pensar Também Nos processadores Das máquinas Das pessoas Do que O negócio Do set Pronto Já terminou De criar A nossa Unidade De criptografar Estou só esperando O Veracript Confirmar É gente Criptografia É uma coisa Interessante Mas só Que para Criptografar A informação Demora Demora um pouco Se o processador For bom A máquina For boa Rapidinho Descriptográfica Né? Neste caso Então É isso aí Né? Uma boa Segurança Aqui Que eu estou Colocando Para vocês Aqui Aí vocês estão Vendo que o Veracript Funciona muito XP Para os Experts Dizerem que Não funciona Né? Mas é isso Aqui ó Disco Criado Com sucesso Eu vou fechar Aqui Aqui está A nossa unidade Criada Ó Eu vou dizer Albert Como é que Monta essa unidade Vocês vão escolher Aqui a letra Que você quer Certo? Eu tenho de A Até Z Eu vou escolher Aqui a letra A letra B Né? Neste caso Seleciona Aqui a letra B Clica aqui ó Arquivo Aqui ó Na área de trabalho Aqui ó Arquivos importantes Com A B Tá vendo aqui? Clica em abrir Aqui ó Normalmente Clica em montar Vai pedir a senha Vou marcar aqui Use o PIN E mostrar a senha Certo? Neste caso aqui Como estamos sem internet Aqui Né? Você pode simplesmente Habilitar essa opção Aqui ó Mostrar a senha Porque ninguém tá vendo Só você que tá vendo Lá Agora uma coisa Sempre quando você for Descriptografar os arquivos Veja se a internet Tá desligada Veja também Se não tem nenhum aparelho Conectado Bluetooth Ou alguma coisa do tipo Esteja com a máquina Completamente desconectada Da internet E de qualquer meio De rede interna Alguma coisa assim Certo? Vai ser uma boa segurança Pra você aí Agora vamos colocar Nossa senha Jogo da velha 1, 2, 3 Espaço Jogo da velha 4, 6 Espaço Jogo da velha 7, 8, 9 Agora o PIN Vou colocar aqui O ano da estação 5,997 Pronto Clica aqui em OK Agora esperamos ele Abrir a unidade Certo? Ele vai Descriptografar A unidade Pra gente poder colocar Nossos arquivos Importantes Dentro dessa unidade Certo? Vamos aguardar Como podemos ver aqui Já foi aberto aqui Normalmente Aqui está o tamanho 1 GB Está vendo? Vou vir aqui No meu computador Vocês estão vendo aqui Disco local B Está vendo aqui? Aqui o porquê Eu coloquei 1025 Vou vir aqui Em propriedades E mostrar uma coisa A vocês Aqui Vocês estão vendo Porquê eu coloquei 1025 Se eu tivesse colocado 1024 Aqui Ia ficar 0,99 Giga Porquê aqui Ficou um gira certo? Neste caso aqui A capacidade O espaço livre O espaço livre Está 0,99 Giga E o espaço Usado está 7,78 MB Ok Vamos colocar o nome Dessa unidade aqui Unidade Criptografada Pronto Vamos supor Que a gente vai colocar Nossos arquivos Importantes Aqui dentro Vamos lá Vou simular aqui Eu vou copiar Por exemplo Essas pastas Como simular Que nessas pastas Tem imagens Vídeos Downloads Aqui por exemplo Um download aqui Recentemente Do VLC Que eu tinha feito Ontem Neste caso Aqui Músicas Certo Vamos supor Aqui Que você já colocou Todas as suas informações Importantes Nesta unidade Ok Nesta unidade Aqui Vou voltar Aí você vai dizer Albert Eu quero Desmontar Esta unidade Pronto Simples Você vai Vim aqui No Vera Clip Está vendo aqui Está selecionada Aqui Na letra B A unidade Aqui Você vai clicar Aqui Desmontar Pronto Já era Agora É o seguinte Você está vendo Aqui Seu arquivo Que você criou Seus arquivos Importantes Estão Dentro Desse arquivo Aqui Aí agora Uma segurança Boa Faça o seguinte Botão Direito Em cima Aqui Recortar Vem aqui Arquivos Importantes E colar Aqui Está movendo O arquivo Aqui Está vendo Pronto Está aqui A sua informação Está aqui Criptografada Certo Vamos supor Agora Vamos fazer Uma simulação Vamos supor Que Alguém Pegou Esse arquivo Seu Pegou Vamos supor Que eu peguei Esse arquivo Aí Eu falo Assim Ah meu Deus Aqui deve Estar Com a extensão Aí eu vou Mudo a extensão Aí ele está Certo Nesse caso Aí ele pensa Será que está Criptografado Aí ele instala Ver arquivos Na máquina Nesse caso Aí ele vai pensar Assim Aí ele vai pensar Vai tentar Montar a unidade E vai pensar Que não tem senha Nesse caso Assim Aí ele escolhe Lá Vamos supor A unidade B Vem aqui Tem arquivo Por exemplo Vai E encontra o arquivo Aqui está Aí ele vai Clica em abrir Pronto Aí ele pensa Assim Agora eu vou Clicar em montar Aí ele vai Vem aqui Vai pedir a senha E ele nem sabe Se tem fim Vamos supor Que ele bate Uma senha errada Aqui Vamos supor Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Por causa de letras Estranhas Aqui Ele pica em ok Ele não vai conseguir nada Olha só o que acontece Quando bate a senha errada Aí aparece Essa mensagem aqui Senha incorreta Não se trata De um volume Veracrípico Aí ele vai pensar Meu Deus do céu Então esse arquivo Está corrompido Ele vai pensar Assim Mas não Tem uma senha Forte E também Mais um pingo Ele nunca vai saber isso Então você pode ficar Dispreocupado Entendeu? Aí ele vai clicar em ok E vai desistir Ele vai dizer Ah, eu desisto Vou cancelar isso aqui Porque esse arquivo Está corrompido Ele vai imaginar isso Certo? Vamos lá Vamos agora Vou falar outra coisa Com vocês aqui Seus arquivos importantes Estão aqui Vamos colocar uma proteção Dessa umidade aqui Certo? Porque pode acontecer Imprevisto Né? Assim Eu sei que é raro Acontecer isso Mas pode acontecer Algum dia Né? Por exemplo Sem querer Você Está fazendo uma coisa Aqui e tal Você seleciona Um arquivo aí Você quer apagar Tal arquivo E sem querer Você vai Apaga o arquivo Errado Né? Nesse caso Aí Para recuperar O maior trabalho No mundo Então Tem Esteja aí Na sua máquina O O chave Defenda Aí Eles vão dizer assim Esse problema Não presta Presta sim Para outras coisas Certo? Ele serve Para outras coisas Se você quiser Proteger Seu sistema operacional Você até pode Mas o que eu vou fazer Aqui é o seguinte Eu vou desmarcar O NXP Aqui Vou deixar somente A unidade Que está aqui Arquivos Importantes Está vendo? Exclusão de arquivos Eu não vou mexer Confirmar agora Eu não vou mexer Também Né? Nesse caso E Simplesmente Também Aqui eu não mexo Certo? Agora é o seguinte Quando você Proteger Essa unidade Aqui Tenha certeza Que você vai proteger Agora na hora Que você for Colocar Arquivos Importantes Dentro da unidade Criptografada Você vai tirar A proteção Do chave A delfenda Certo? Eu vou Eu vou habilitar Aqui na Na patição Oeste Vou entrar Aqui no modo Chegador Vou clicar Aqui Entrar no modo Chegador Ao reiniciar Clico aqui Em ok Clico em ok Agora Aguardo Operação Concluída Isso aqui Em cima Eu vou tirar Certo? Isso aqui Cadê? Exendia avisos Em modo Chegador Na área de trabalho Pronto Lembrando Que isso aqui É um problema Pago Certo? Eu recomendo Que vocês Comprem Esse software Que ele é bom Certo? Para algumas coisas Certo? Vou fechar Aqui Ele Normalmente Observe Aqui No relógio Que ele está Azul Quando ele está Azul Significa Que ele está Funcionando Corretamente Agora Se ele estiver Amarelo Significa Que ele está Desativado Certo? Vamos fazer o seguinte Primeiramente Depois de ter Trancado Os arquivos Importantes Aqui Você vai Reiniciar O computador Certo? Vamos fazer isso aqui Agora Reiniciar Enquanto reiniciar Eu vou economizar Aqui o tempo Da aula Voltando O sistema Está iniciando Pronto O sistema Iniciado Está tudo ok A internet Desligada Certo? O antivírus Atualizado Eu recomendo O seguinte Se você Gosta De assistir Vídeo Na internet Baixe Baixe Vídeo Pela internet Use Um outro Computador Baixe Os vídeos Traz Para a máquina E assiste Aqui Normalmente Na máquina Mais Desligado Da internet E de redes Supernas Certo? A única coisa Que opera É isso Certo? Dizer Que o XP Não presta Para nada Isso é um mito Certo? Ele serve Alguma coisa Assim Ah rapaz Deixa eu ver Aqui Vou fechar Aqui Certo Como está Em funcionamento O Xara Defender Vamos fazer Aqui Uma simulação Do seguinte Vamos supor Que você está Aqui Nos arquivos Importantes Seu Aí Sem querer Você quer Apagar Um arquivo Que seja Um arquivo Que está Aqui Nesse caso Vamos supor Que Tem aqui Um arquivo De texto Colocar aqui Em 1905 Em 1997 Aqui Aí eu quero Apagar Desse arquivo Aí Sem você Perceber Você marca O de cá Também Nesse caso Aqui Aí você Clica aqui Em 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 Shout Delete Nesse caso Aqui Clica em cima Aqui Tá Aí você Fala Eita Sem querer O arquivo Aí Eu digo O seguinte Com o Charo Defender Ativo Aqui Olha o que vai acontecer Você pensou Que apagou O arquivo Né Agora Reinicia A máquina Reinicia A máquina Vamos reiniciar Aqui Vamos reiniciar Pronto Vou reiniciar Ela aqui Charo Defender É um ótimo Programa Mas Para outras Coisas Certo Nem que ele Não seja Um programa Recomendável Mas ele Serve Para alguma Coisa Como eu acabei De dizer Agora Aqui Recentemente Tá lá Iniciando XP Né Vamos lá Pronto O sistema Iniciou Né Beleza Vem aqui No meu computador Vem aqui Arquivos importantes A seu arquivo Aqui Você não apagou Ele Porque o Charo Defender Ele protegeu A unidade Então É bom Você ter Esse programa No computador Por isso Né Para Para evitar Acidentes Ali Então É isso Gente Eu vou Concluir Minha aula Essa Essa dica Que eu estou Dando Para vocês É uma dica Muito boa Certo Os programas Que eu recomendo Aqui Como eu falei No vídeo Tente procurar A aula Na internet Programas Recomendados Do Windows XP Certo Que é um vídeo De três horas Eu Explicando isso Certo A parte básica Intermediária E avançada Certo Se você assistir Esse vídeo Você vai gostar Completo Você vai gostar Muito desse vídeo Certo Só não tem o Veraclipty Nesses programas Recomendados Porque eu não coloquei Ele Porque eu sei Que muita gente Não usa o Veraclipty Mas Como a gente Como vocês estão vendo Que o Windows XP Não tem mais impostos Da Microsoft Mas pelo menos Tem alguns programas Que ainda funcionam Nesse caso Aqui O GIMP O Ram Prey O Google Office Alguns programas Tipo Sony Vegas Aqueles programas Antigos Que ainda funcionam No sistema É até bom Né Então É isso Vou encerrar Meu vídeo Dizendo Uma coisa A vocês Se vocês Foram usar O XP Nesse Nesse ano De 2021 No caridade Belivoriano Que no meu É 5997 Esteja com a internet Desconectado No computador Não esteja com nenhum aparelho Conectado A internet Nem Rede interna Também Certo Nem servidores Que estejam funcionando Assim Em rede local Certo Use o computador Completamente Offline Certo Completamente Offline E se você Quiser Assiste Ou ouvir Alguma coisa Assim Do tipo Vale Uma máquina Recente Baixe O vídeo Traz Para a máquina Antiga Mesmo Se Um vídeo For um pouco Pesado Ou então A máquina Aguente Reproduzir Este vídeo Você vai E assiste Certo Aí Por último Tem O Veracript Instalado No No Xp Para você Criptografar Uma unidade Você colocar Seus arquivos Importantes Dentro Dessa unidade Porque Se esta unidade Criptografada Um dia For roubada Eles nunca Vai saber A senha Mesmo Que você Tenha Colocado Uma senha Grande Ou então PIN Uma senha Muito Difícil Certo Dificilmente Vai Vai ser Descoberto Então é isso Eu agradeço Por vocês Terem assistido Este vídeo Certo Eu Eu vou Ver o que eu vou Ensiná-lo Para vocês Depois Certo E Preciso De orientação Nos formulários Do negócio Do formário Especial Certo Então é isso Eu agradeço A todos E Antes de ir Eu vou Para a máquina Real E vou Falar uma coisa A vocês Certo Ok Voltando Ao vídeo Estou No Windows 7 Estou aqui No Windows 7 Vocês estão Observando Como o Windows 7 Já acabou Suporte Em 2020 Eu quero Usar Este sistema Até Eu quero Ver Até quando Até quando Mesmo Um dia Essa interesse Não funcionava Mais No sistema E agora Como eu Criptografo As minhas Informações Mesmo que Alguma pessoa Robe Alguma coisa No título Ela nunca Vai saber A senha Você acha Que o que eu Ensinei Ali Aquela senha De 1, 2, 3 Você acha Que a minha senha Minha senha É outra Certo Você pensa Assim Ah Mas Eu estou Aqui Será que A senha É a mesma Nada É outra Senha Certo Gente Aqui é o meu site As criptomoedas Isso aqui Vai ser o futuro Da gente As criptomoedas Quero que vocês Visite o meu site Que é esse aqui www.armapower.com.br Aqui eu deixo O link Aqui Do Veracript O site O oficial Esse programa aqui É o que eu recomendo Para quem Está no Windows 7 Já esse programa Aqui vai ser Lá para 2024 Eu vou explicar Para que Vai servir Porque ele vai servir Para a aula E esse aqui também Certo E por último Digo também uma coisa Eu estou aprendendo Sistema Linux Certo Eu estou no Eu tenho Eu fiz o Downboot No meu computador Certo E De vez em quando Eu vou para o Linux E às vezes eu venho Para o Windows Né Nesse caso Como eu estou Aqui no Windows 7 Né Porque o meu Windows 7 aqui É original E tudo Aí eu Coloquei o sistema Linux Na Na outra Partição Né Porque esse dia O sistema não Funcionar mais Nesse caso aqui A internet não funcionar E nada mais Eu sei que o sistema Vai continuar funcionando Lá eu posso acessar A internet normalmente Certo Eu sei que o sistema Linux É um ótimo sistema internacional O Linux 20 Né Não me arrependo Até hoje De ter conhecido o grego E por último Para encerrar a aula Eu peço que vocês Assista Uma playlist minha Da UFBA Certo Porque Essa playlist aqui É eu Explicando Algumas coisas Na faculdade Como por exemplo Aplicativo Para celular É Coisas que eu Inventei Certo E Deu certo Certo E passei Algumas disciplinas Nesse caso Esse ano Está sendo assim Um pouco complicado Por conta da pandemia A gente está tendo Aula Virtual Eu estou gostando Muito desse negócio De aula virtual E é isso Aqui são todas As minhas playlists Eu vou deixar Essa playlist minha Aqui A UFBA A base Da descrição Do vídeo Para vocês assistirem São sete vídeos Vocês vão gostar Desse vídeo É Vídeo explicando O aplicativo De rádio E Coisas Interessantes Certo E também Eu vou Futuramente Eu vou criar Um outro aplicativo Que eu também Eu penso Apresentar ele Futuramente Certo Vou deixar Essa playlist Na descrição Do vídeo E o meu site Para vocês Visitarem ele Como vocês quiserem Certo Se vocês quiserem Conhecer Negócio Criptografé Criptomoedas Vocês vão ter que procurar O outro canal Porque eu não vou Explicar isso Nesse canal Aqui Certo Esse meu canal Aqui é focado Mais para ensinar Coisas Certo Mas assim Coisas que tem Relação Com o negócio Do dinheiro Essas coisas Eu não ensino Aqui não Certo Então é isso Eu agradeço A todos Por ter assistido Esse vídeo Até aqui Certo E é isso Agradeço E até a próxima Video aula A video aula Está encerrada E é isso E é isso Tchau, tchau. Tchau.